Eis que venho para fazer a vossa vontade. Um momento único se inicia na história deste mundo. Finalmente chegou o momento oportuno em que Deus deseja cumprir uma grande promessa. Talvez ainda não compreendida, toda criação então geme em dores de parto. Todas as gerações e todo o orbe ameja e espera por este tempo a conclusão do Pai Nosso. Deus deseja que o seu reino desça sobre a terra e que sua vontade seja feita e vivida como é no céu. Um presente que Ele veio trazer para nós pessoalmente. Um dom que desde já podemos experimentar em vida. Hoje, agora, essa grande graça que podemos ter um dom, um dom nunca antes imaginado. O dom de viver na vontade de Deus. Deus deixou para os últimos tempos, ou melhor, tudo o que nós nunca sequer podíamos imaginar. Que é a conclusão de sua criação. Como poderíamos imaginar que a criação não tinha ainda terminado? Pois bem, Deus a quer concretizar. Que é o homem. O homem ainda não está pronto. Algo muito importante falta em cada ser humano. Pois bem, Deus a quer terminar. Quer terminar o seu projeto. O seu grande projeto de criação no homem. Pois ficou paralisado. Por causa que Adão rejeitou o que Deus queria fazer nele. E agora, que já estamos redimidos pelo sacrifício de Jesus, nosso amado Redentor, o Filho de Deus que foi molado no madeiro por nós e ressuscitou, podemos então abrir nossos corações, olhos e mentes e espírito para podermos acreditar e firmar em nós. A esperança de que um reino de Deus está vindo para todos nós. Uma verdadeira coroa e conclusão do projeto de Deus para todos os seus filhos é a nossa santidade. O reino de Deus somos nós. Cada vida humana. O seu reino é estabelecido dentro da alma humana. Uma verdadeira coroa e conclusão do seu projeto de criação para todos nós. Que viveremos em união, suprema santidade com o Pai. Filhos que irão viver na terra a mesma vida do Pai. Em total harmonia com uma família enorme. Onde todos seremos felizes juntos nesta terra. Um dom que irá trazer esta graça hoje, agora, se você disser sim. O reino já está disponível. É dentro de cada ser humano que disser sim ao apelo que iremos trazer aqui para você. Ao apelo de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. Amém. Amém. Amém.